R$ 120 milhões Então se hoje há um cliente A minha perspectiva é que a gente ainda tem condição de ter mais dois que a gente mais fora Se há mercado hoje que são só com 90 mil análogos E vocês acham que está saturado Gente, tem três vezes, tem duas vezes ainda Isso de cliente que a gente tem Fazer E gente que não vai no nosso espaço porque acha que Lan House é um lugar onde só se joga E na hora que a gente começa a disseminar que Lan House é um lugar onde assim você pode jogar Você pode se divertir Mas não é só segundo caderno bom Tem cultura, tem economia, tem país, tem ciência e vida, tem tudo E na hora que eu me posicionar como uma loja de conveniência digital Na hora que eu começar a ter um ponto de fora do serviço Na hora que eu começar a juntar com outros parceiros que estão se virando Para tentar descobrir qual caminho das pedras para poder saber esse público Que elas não conseguem E no nosso dinheiro Só um negócio vai mudar O negócio vai mudar E só o nosso tipo de médico não aumentar não A gente que hoje fica se matando para faturar 2, 5, 8 mil A gente vai ter condição de sustentar Com uma plataforma de recebimento muito melhor E muito mais vantajada Do que a gente tem hoje Talvez seja dois